Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês aqui um recurso bem bacana, tá? Que é de atualizações de aplicativos, tá? Esse recurso eu não achei por acaso, tá? Inclusive eu tô aqui com o GitHub do autor aberto, como vocês estão vendo, tá? Esse recurso foi disponibilizado lá no grupo de Android, aí no WhatsApp, tá? Eu agradeço aí ao Igor Bastos, tá? Inclusive é um cara aí, ele é desenvolvedor Delphi, tá? É um cara aí bem ativo no grupo, sempre tá ajudando o pessoal do que ele pode, até demais, entendeu? Tem vezes aí que o pessoal pergunta aí, é fora de hora, é bem tarde da noite aí, e o cara sempre tá disposto a estar ajudando, tá? Então ele disponibilizou o vídeo, ele disponibilizou também uma breve descrição lá no grupo, eu agradeço ao Igor Bastos, eu vou tá mostrando pra vocês em seguida aqui, é um vídeo que ele disponibilizou lá no grupo, e eu conversei com ele também, é, ele disponibilizou, disponibilizou o vídeo aí pra gente, tá mostrando pra vocês aqui no canal, pessoal, tá? É de como funciona o recurso aí, muito bacana, tá? Sobre atualizações de aplicativos, tá? Então esse é o GitHub aqui do autor, tá? Delphi Words, é, o autor, pessoal, o autor aqui do recurso é o Dave Notage Castry, tá? É, esse aqui é o projeto em si, tá certo? Aí é uma breve descrição do projeto, é, que é, é um recurso da API do Android, onde de forma acícrona, o aplicativo vai verificar na Play Store se existe uma atualização, e assim chamaram a tela para o usuário atualizar ou não, então ele vai fazer a verificação, né, se lá na Play Store, se existe alguma atualização, eu vou fazer a atualização, tá? É, o processo ainda está sendo aperfeiçoado, mas está quase pronto para ser usado em produção. Percebam que no começo do vídeo, vocês vão perceber aí, pessoal, é, o aplicativo tá na versão 21, e em seguida, ele faz a verificação, né, se tem atualização, o aplicativo vai para a versão 22, ele passa para a versão 22, da 21 vai para a 22, tá? Então, como eu falei no começo, o autor aí é o Dave Notage Castry, tá? É, aqui tem uma breve descrição, pessoal, tá, do projeto, se vocês quiserem estar depois lendo aí, tá? Projeto muito bacana, é, é um projeto aí, pessoal, esse recurso está em desenvolvimento ainda, tá? Eu resolvi estar passando para vocês aqui, para vocês estarem conhecendo esse projeto, esse projeto tem tudo para crescer mais e mais, é um projeto muito toque. Beleza, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, é, o vídeo aí, do nosso colega aí, Igor Bastos, tá, que ele disponibilizou para a gente, para a gente estar, para mim, está passando para vocês aqui, disponibilizando aqui no canal para vocês verem, aí, basicamente, como funciona, tá? Tchau, 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 tchau. Então, é isso aí, pessoal, esse é o vídeo, tá, que o Igor disponibilizou para a gente estar, para a gente estar disponibilizando aqui no canal, como vocês estão vendo aí, né, o aplicativo estava na versão 21 e ele fez a publicação na Play Store e em seguida, passou para a versão 22, tá? Eu vou deixar também, na descrição desse vídeo, o link do GitHub aí, tá? Que o autor é o Dave Notage Tastri, tá? Para vocês estarem acessando e estarem conhecendo aí também o projeto, tá? Pessoal, então, se você não for inscrito, se inscreva no canal, não esqueça de estar deixando aí o curtir de vocês, vai ajudar demais, pessoal, o canal, tá? Vocês não imaginam tanto, ajuda muito, tá? Por favor, deixa o curtir de vocês aí, não esqueça também de estar ativando aí o sininho, para quando tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube notificar vocês, tá? Eu sempre estou trazendo vídeos aí na prática, pessoal, de desenvolvimento com Delphi, bastante dicas e agora para frente eu vou também estar trazendo, pessoal, conteúdos novos para vocês aí, tipo, algumas, bastante informações, na verdade, a respeito de Delphi, por exemplo, alguma configuração nova que surgiu ou vai surgir aí no Delphi, eu também vou estar trazendo para vocês, alguma curiosidade a respeito aí de aplicativos desenvolvidos aí na plataforma Delphi, tá? Então eu conto com a ajuda de vocês para estar curtindo os vídeos, tá? Curte os vídeos aí, se quiser também estar deixando comentário, deixa comentário no vídeo, e não esqueça também, pessoal, de estar ativando o sininho aí, tá? Como eu disse, para quando tiver vídeo novo aqui no canal, vocês não perder o vídeo e o YouTube notificar vocês aí, tá certo, pessoal? Então eu conto com vocês. Certo? Até o próximo vídeo.